Silêncio 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 Em nossa cama, aquela quem eu mais amava Totalmente se entregava nos braços de outro alguém Desesperado pelo golpe que sofri Nem sequer eu percebi que atirava sem parar Ao ver os corpos abraçados e sem vida Vi nascer uma ferida no meu peito a machucar Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Senhor juiz, eu peço a sua atenção Para minha explicação Minha única defesa Naquela hora eu estava inconsciente Mas agora no presente Não suporto essa tristeza Como agiria cada um que me condena Se assistisse a mesma cena Estando ali em meu lugar Por isso eu peço Eu peço ouvir o grito da razão Ninguém sofre uma traição E se cala para pensar Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Corri pra apanhar uma flor Que não era uma flor E dei tudo por um amor Que não era o meu Talvez eu nem tenha mais O que procurar Talvez, talvez, talvez Talvez, talvez, não sei Tentei provar a mim mesmo Que eu era feliz Fechei os olhos tentando Não ver a ilusão E lá no fundo do poço Quando despertei Já era noite então Corri pra apanhar uma flor Que não era uma flor E dei tudo por um amor Que não era o meu Talvez eu nem tenha mais O que procurar Talvez, talvez, não sei A Coração E ativa Quem tem um grande amor na vida Tem mais é que lhe dar carinho Tem gente que não dá amor Por isso é que está sozinho Durante a minha vida toda Sonhei com um amor assim Fiz tudo até que consegui Você somente para mim Agora eu penso em ser feliz Como nunca fui um dia Você é tudo o que eu quis Meu amor, minha rainha Com você me sinto rei Não vou achar nada ruim E prometo que serei Seu amor até o fim Agora eu penso em ser feliz Como nunca fui um dia Você é tudo o que eu quis Meu amor, minha rainha Com você me sinto rei Não vou achar nada ruim Não vou achar nada ruim E prometo que serei Seu amor até o fim E prometo que irei Te amar até o fim E prometo que serei Seu amor até o fim Seu amor até o fim E prometo que irei Te amar até o fim E prometo que serei Seu amor até o fim E prometo que irei Te amar até o fim Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora Assim à toa Me abandonou e diz Que não me quer Se esqueceu Que fui um grande amor Na sua vida Das horas que te chamei de querida E muito me amou Como mulher E eu aqui Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor E eu aqui Ainda sofro sua despedida Ainda sofro sua despedida Ainda sofro sua despedida No nosso ninho quente de amor 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 E aí